fala galera do aquário marinho sem grana esse é o meu nano rife que eu venho apresentar para vocês aí queria agradecer aí o vinicius matovani pela oportunidade de estar apresentando meu naninho aí e vamos lá aqui é um é um nano com samp traseiro medida 35 35 47 com samp aqui é um aquário de soft e alguns lps tem dois torches aí tem duas anemora uma rainbow e uma verde da ponta azul alguns ou antes o casalzinho de os felares white aí né uma blastomussa um hammer um frog bastante zoos aí que minha intenção é fazer um jardim aí para cobrir toda essa rocha e um pouco de substrato certo na vista lateral um pouco de mushy e alguns mushy aí bom eu toco esse aquário com uma luminária uma hidra 26 hd também uso um skimmer qq2 da bubomagos um termostato de 100 watts uso uma dosadora nele mantenho ele com balem a dosadora fica aqui em cima a dosadorinha aí faço minha reposição de água é uma reposição com boia eletrônica aqui é onde desce aqui eu a minha água de reposição e aí tem minha boia eletrônica e aqui é meu móvel onde eu guardo as bagunças aí e onde fica meu balem bom lá atrás eu tenho meu coel o controle de temperatura algumas rações que eu uso minha caixinha de água doce para reposição de água doce que tem 13 litros reservatório de balem aqui embaixo eu tenho tem os galões com os balem lá atrás que é um balem da aqua forest que eu uso meus testes cálcio kh e magnésio também uso da aqua forest teste de fosfato e nitrato eu uso redsípro certo e aqui eu tenho meu sistema de água de osmose reversa são cinco estágios e aí é o meu cantinho do aquarista aí tem uma piazinha ali que que é para mim tá fazendo minhas manutenções esse canto é todo o meu então esse é meu meu naninho aí gosto das coisas bem organizada ele tem esse meu nano aí vai completar dois meses que eu tenho ele mas eu iniciei ele com rochas que eu já tinha com biologia no aquário grande que eu tive que desmontar e alguns corais também era do meu aquário grande inclusive os torche um torche de ser do meu aquário grande alguns o antes o frog hammer também era do meu aquário grande então por isso que em dois meses ele tá bem bem evoluído aí além de eu estar fazendo uma tpa semanal de 5 litros por semana eu também doso as bactérias da micróbito lift que é o special blend e o night out eu doso semanal e faço teste também de cálcio kh e magnésio semanal e tá indo super bem meu aquário tá evoluindo e tá evoluindo bastante e aí e aí